Meu nome é Barry Allen, e eu não sou o homem mais rápido do mundo. Esse título pertence ao homem que matou minha mãe. Mas não por muito tempo. Essa passou bem perto. Ele falou pra pegar pesado. O que não significa que era pra matar ele. Lembre-se que isso é só um exercício de treinamento para que o Barry fique ainda mais rápido. Cisco, vai pegar pesado ou não? Como quiser. Por que ele não sai dali? Barry, sai daí. Barry? 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 Muito impressionante, Sr. Allen. Sua reação e estímulos à supervelocidade continuam melhorando. Ainda não é o bastante. Mas será? Apenas continue trabalhando, focado como está, e ficará pronto quando seu inimigo de roupa amarela aparecer. O senhor quis dizer flash reverso. O que foi? Ele que disse isso. Não eu. E ele está certo. Roupa amarela, relâmpago vermelho, e do mal. É o oposto do Barry. Na verdade, eu gostei. Eu estou pronto para mais uma. A gente tem quantos drones ainda? Dois. E ele tem lasers. Não.